Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí meus camarada, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 30, caralho quase que não sai, 30 de setembro de 2022 e eu tô voltando no meu show número 212, acabou de acontecer aqui em Campinas do Interiorano Comedy Club, o penúltimo dia de shows do Interiorano, o Interiorano graças a Deus não vai fechar, é muito triste, eu fico muito triste, você também é assim, não sei se as pessoas tem esse sentimento, eu fico muito triste quando eu passo num lugar e vejo que um comércio fechou, eu fico triste porque eu não sei lá porquê, mas eu fico imaginando, não sei quando começou isso, mas eu fico imaginando essa pessoa juntou uma puta grana pra fazer o bagulho, mano gasta dinheiro, tudo que você vai fazer é caro e aí essa pessoa gastou uma puta grana pra fazer o bagulho e aí não dá certo, mano, e aí eu fico pensando, putz, essa pessoa vai ter que começar de novo, sei lá, eu fico muito triste quando um lugar fechou, mas o Interiorano não é esse o caso, o Interiorano é um fechamento bom, né, porque ele tá indo pra um lugar melhor ainda, então é uma casa de, pra quem não conhece, acho muito difícil que a pessoa me conheça, mas não conhece o Interiorano, ah, se bem que eu tenho ouvintes de fora de São Paulo, né, então vocês, pode ser que vocês não conheçam, então eu vou explicar, o Interiorano é um comedy club, é o único comedy club de Campinas, então ele fica lá em Campinas, eu ia falar no bairro, mas eu não faço ideia que bairro é aquele, não conheço bosta nenhuma de Campinas e ele tem capacidade pra umas 200 pessoas, eu acho, e tá indo pra um lugar de 400 e pouco, e aí vai ficar melhor, então assim é bom, né, quando tá indo pra um lugar melhor, é legal, e eu já fiz lá, eu acho que eu fiz, essa é a terceira vez, e é o quarto show, acho que a primeira vez eu fiz duas sessões, que a primeira vez que eu fiz lá foi com o Daniel Pastorzão, e depois eu fiz com o Diogo Portugal, abri pros dois no mesmo dia, aí depois eu abri pro Gilbert, e agora pro Marcio Donato foi hoje, acho que foi isso, acho que hoje foi meu quarto show lá, e todo show lá foi bom, viu mano, e eu acho, eu ouvi o áudio, e eu acho que hoje foi, se não foi o melhor, foi um dos melhores shows de one liner que eu fiz já, eu acho que eu acertei a ordem certinha, gostei, eu joguei, eu até, é, ouvi aqui, teve duas piadas que eu joguei fora, que uma entrou, só que a gag dela não entrou, então a, a piada, é, e é piada nova, viu, piada nova, ela, a piada entrou, mas aí quando eu fiz a gag, aí entrou um pouco mais fraca, aí eu joguei fora, e a outra foi engraçado, que eu, ela entrou mais fraca que as outras também, mas não foi água nem nada, que foi a do, é, eu pergunto pra alguém na plateia, moça, sabe, sabe como chama a criança que tem o pai crente, a mãe católica, a ela, não, fala azarado, porque eu ia pra missa de manhã e pro culto à noite, meu domingo era uma bosta, essa é a piada, né, chegava segunda-feira na escola, os moleques falavam, mano, você viu ontem uma monas no Faustão, e eu falava, mano, ontem eu vi Eclesiastes 3.12, essa é a piada, né, e aí essa piada entrou um pouco mais fraca do que o consumo entrar, e aí eu fui lá e joguei fora, foi a primeira, e aí essa não deu, e aí eu joguei fora, né, eu tô com os cartãozinhos, joguei o cartãozinho fora, e aí as pessoas riram de eu jogando fora, e aí a moça pegou e falou assim, é, mas essa é boa, aí eu fui lá e falei, eu vou pegar por você, e aí peguei do chão, e aí as pessoas riram de novo, é, comedy club é muito bom, né, mano, eu acho que precisava ter mais comedy club, e na verdade eu acho que as pessoas deviam, é, eu não sei como é que faz pra fazer isso, mas as pessoas deveriam ir mais a shows de comédia, eu acho que faz muito bem, pra nós que faz, mas eu não tô falando nem como comediante, como plateia mesmo, acho que é um entretenimento muito, é, subestimado no Brasil, entendeu, acho que deveria ser, é muito bom, cara, você ir lá e dar risada, entendeu, é como se você fosse num, mano, ainda mais em comedy club que tem, tem cerveja, tem porção, é como se eu tivesse ido num bar, e não precisa ficar conversando com as pessoas que você conhece, você fica ouvindo uma história de outras pessoas desconhecidas, é muito mais legal, falando desse jeito, não sei se eu sou exatamente o garoto propaganda, que vai mudar isso, né, com esse tipo de propaganda que eu fiz, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né, é um entretenimento muito legal, que mistura, é, entretenimento mesmo, com, é diferente de música, música é legal também, mas é diferente, entendeu, no show de comédia, você tem uma participação ativa como plateia, eu acho muito legal, eu, eu sou suspeito pra falar, mas eu gostava de ir assistir também, eu, antes de começar a fazer, aliás, depois que comecei a fazer, eu também vou, mas quando eu, antes de começar a fazer, eu assistia muito show, porque eu acho muito legal, então eu acho que mais pessoas deveriam, é, saber que é legal, entendeu, mas enfim, vamos falar do show, né, foi o meu show 212, esse, foi bem legal, viu, eu, acho que eu acertei a ordem, e eu acho que eu vou, sempre que for 7 minutos, eu vou repetir essa ordem, pra eu começar a fazer sem os papel, eu quero fazer, chegar a um momento de fazer, sem os papel, e teve um negócio que eu achei muito legal também, é, pra quem já me acompanha, tô sendo até repetitivo, mas tem uma parada que é, que eu sempre falo, que a minha, meu objetivo, a curto prazo, curto, médio prazo, né, a curto prazo é arrumar mais show pra fazer, né, mas a médio prazo, é, eu, eu me senti totalmente presente, até falei pro André hoje, que o, o Março, esse solo do Março, tá muito bom, tá muito bom, já assisti, uma, duas, três, quatro, quatro vezes, num período de, sei lá, tem um mês e meio, a primeira vez, até agora, acho que eu assisti quatro vezes, e eu achei foda as quatro vezes, hoje a quinta, seria a quinta, mas a quinta eu fiquei no camarim, acabei não assistindo, mas assisti já quatro vezes, tá muito bom, e eu falei pro André, que ele tá tão presente, que ele faz esse show todo dia, hoje ele fez duas vezes no mesmo dia, e não tá no automático, porque ele pegou e falou assim, eu esqueci de falar, e não sei o que, e aí ele falou um detalhe, que é uma, da história que ele sempre conta, né, em todas as vezes ele contou essa história, e aí ele esqueceu de falar um detalhe, e depois lá na frente, ele lembrou que ele tinha esquecido, mano, eu falei pro André, mano, eu não lembro, eu não lembro o que eu acabei de falar lá, porque a gente fica nervoso, e aí não é você, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Esse bagulho de ficar presente, é ficar presente como eu mesmo, eu não quero ser a pessoa que eu sou quando eu tô no palco, eu queria ser eu mesmo, entendeu? É difícil, né, mas quem faz é a maioria das pessoas que me ouve é quem faz, entende o que eu tô querendo dizer, mas hoje teve uma hora que eu parei, todo show tá acontecendo isso, eu chegar uma hora e falar assim, e perceber e falar, porra, eu tô aqui, sou eu aqui, então hoje eu consegui fazer, e outra coisa que eu consegui fazer também, que eu achei bem legal também, na dinâmica das online que eu tô fazendo, é contar a piada, esperar as risadas baixar, e aí começar outra sem nenhum caco, sabe, nem tipo, é foda, ou risadinha, não, terminei a piada, as pessoas riram, eu esperei, quando abaixou a risada, eu fui lá e comecei outro assunto, hoje eu consegui fazer isso e eu percebi na hora, eu achei, eu fiquei muito feliz com isso, é, então, é isso, né, e aí eu queria comentar um bagulho aqui, que aconteceu que me deixou meio puto, tá bom, e aí eu até falei pro André, que eu, o Mar, não é, não é, parece que eu falei agora, depois eu vou explicar porque eu fiquei puto, mas o que eu, o que que eu falei pro André, o Márcio é muita gente boa, mano, ele faz, ele tá no, ele tem o terceiro especial gravado, né, tá na Globo Prey, Globo Prey, tá na Globo Prey, Globo, Globo Prey é a Globo versão evangélica, que é, só tem programa de reza, você achou que eu tô falando errado, mas na verdade, é, eu tô falando de outro canal, esse não é o que você conhece, não, que esse é do diabo, esse aí tem beijo de pessoas do mesmo sexo, você tá amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tô falando da Globo do Bem, só tem programa da religião branca, que na verdade nem deveria ser branca, né, porque nasceu lá no Oriente Médio, mas enfim, todas as outras, toda a religião nasceu no Oriente Médio, já falei isso, né, acho que já, tem algum episódio aí que eu falei isso, que o povo daquela época lá, daquele pedacinho ali, ó, tudo doido, tudo doidinho, tudo doido, que ia arrumar desculpa pra tudo, ah, porque que a pedra, é, dura, ah, porque Deus fez, aí eles arrumavam, tudo maconheiro, né, devia ter maconha envolvida, não é possível, mas enfim, voltando ao assunto, o Márcio Donato ele é muito gente boa, muito gente boa, e o Jansen também é o produtor e é comediante, mas ele tá viajando com o Márcio como produtor também, como comediante, e também é muito gente boa os dois, né, e aí eu falei pro André, eu falei, mano, eu queria, se um dia eu for famoso, eu queria ser legal, igual esses caras são, e aí eu falei pra ele, só que eu já não sou legal assim agora, entendeu, eu preciso ficar legal agora, pra quando eu ser famoso eu continuar legal, não eu ser igual eu sou agora, entendeu, mas não era nem isso que eu ia falar, eu me deixei puto essa semana, o que aconteceu, eu vou falar, vou falar, tem um cara que ele faz, produz, né, em bares por aí, e aí ele tá produzindo um show na mesma esquina que eu tenho meu show aqui em Cajamar, ele é de São Paulo, e aí ele arrumou, sei lá como ele arrumou o contato aqui, e aí ele veio fazer show aqui, mano, é, é no mesmo, deixa eu ver se tá no mesmo quarteirão, tô passando aqui agora, tô chegando em casa, tô passando aqui agora, inclusive, perto do Vila, e aí eu vou tirar pra não falar besteira, deixa eu ver, ó, o Vila tá ali, não, é um quarteirão do lado, mas é muito perto, ele pegou um outro bar aqui, que tá fazendo show lá, né, e aí por que que eu tô puto, por que que eu tô puto? É, ninguém tem obrigação de me conhecer, né, e tudo bem, não precisa mesmo, só que quando alguém me chama, eu faço show aqui, inclusive aconteceu recentemente, no último show, o Bruno, esqueci o sobrenome do cara, mas tem um comediante aqui de Cajamar me chamou, falou assim, mano, eu queria fazer lá com vocês, será que rola? E eu falei, mano, demorou, vamos sim, pô, cola lá, troca ideia, não sei o que, você já faz, ali, ah, não, mas já tem bastante coisa escrita, já li o livro do Léo Lins, bababá, então deu pra ver o cara que tem noção, porque, mas mesmo quando o cara não tem noção, ninguém é obrigado a saber das coisas, né, então eu tento não ser cuzão, que fala, mano, cola lá, vamos trocar ideia, não sei o que, agora esse cara, ah, não sei, você entendeu, você sabe o cara que tem um pouco de noção e que não tem, o que não tem, é só você tentar colocar noção, porque às vezes o cara não sabe que, que, pra começar, você não precisa escrever uma hora, ninguém vai te dar uma hora, é cinco minutinhos, pá, então beleza, aí esse, o Bruno chamou, foi lá, pá, fez com nós, pronto, acabou, não tem, sabe, aí vai vendo, esse maluco pegou fazendo no bar um quarteirão do meu, mas aí tudo bem, ele também não tem obrigação de descobrir que eu faço show aqui, beleza, tudo bem, não tem problema também, aí beleza, né, fiquei sabendo que ele tava fazendo show, eu peguei e, e arrumei o contato dele e falei, ô, você tá fazendo show aqui, é, falou, mano, eu sou, mandei pra ele assim, fala, fulano, tudo bem, é, eu sou o Diogo, sou comediante aqui de Cajamar também, aí ele pegou e falou, me fala, é, opa, o que que manda? Tipo, não sei se ele achou que eu tava, ia querer arrumar, queria cobrar ele, sei lá, alguma coisa, porque ele fazia show aqui, mas não era isso, eu queria falar pra ele, mano, eu moro aqui em Cajamar, você faz um show aqui do lado da minha casa, quando tiver, eu queria colar com vocês, aí ele pegou e falou assim, ah, beleza, você faz open? E aí eu falei, mas como assim faz open? Aí ele pegou e falou, você não sabe o que é open? Eu falei, mano, eu sei o que é open, mas como assim faz, o que que é fazer open pra você? Entendeu? É um conceito muito amplo, o que que você quer dizer com você faz open? Você quer dizer que se eu faço show de graça? Eu faço? Você quer dizer que eu faço show de cinco minutos? Eu faço também, então eu faço open, mas eu não entendi que tipo, o que que é isso que você tá perguntando? E aí ele pegou e falou assim, ah não, é noite de open, eu falei, mano, eu fiz muito, no 2018, quando eu comecei, eu fiz muito, ultimamente não tenho feito, mas eu já fiz muitos, eu sei o que é noite de open, frequentei muitas vezes, mas agora eu não faço mais, mas porque eu não preciso mais, porque senão eu faria, mas não tenho mais feito. E aí sumiu, não falou mais nada, e aí mano, e aí eu também falei, ah, quer saber? Deixa pra lá, vai. E aí eu fiquei puto, mano, por que que eu tô puto também? Não tem porquê, né? Agora que eu botei, é por isso que é bom você ter um podcast, que aí você bota pra fora e você desabafa. Mas também não vou mandar mais mensagem não. Era só falar assim, é, ah, beleza, então você já faz? Aí eu ia falar, já faço há quatro anos. Aí ele ia falar, beleza, então cola tal dia, ou então, beleza, então vamos marcar. Mas não, entendeu? E aí é isso, aí não fui fazer, também não quero mais fazer essa porra não. Pior que eu sou tão vira-lata, tão putinha, que se ele falar assim, ô, vamos sábado, aí eu falava, vamos, beleza. Então é isso, cheguei em casa, valeu, tchau, tchau.